O que é que ele se bate? Já chegou? Não É verdade Não fique Fique Papai, ele está aqui rapaz Ei, cuidado você ai Eu só não E é que eu estou pesado aqui Eu vim passar um pouco Eu não estou com medo de não Eu peço que você aqui está normal Zé Zé Ô Zé, senta ai Deixa eu ir mais logo Eu não me ganhei Ei, rapaz Ei, rapaz Ei, rapaz Ei, rapaz Você está boa Senta ai um pouco Ei, agora eu não estou parado Ei 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 Mas ele vinha afungando que são terra Ei Ei Ei